Olá, hoje seguimos conhecendo um pouco do conteúdo da encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco e que trata sobre o cuidado com a casa comum. Neste capítulo, o Papa Francisco faz uma análise sobre a raiz da crise ecológica e afirma que nossa sociedade possui um modo desordenado de refletir sobre as relações humanas que contradiz a realidade até o ponto de arruinar a humanidade. A tecnologia, que deve ser fonte da criatividade, permite também um exercício desenfreado do poder. Ela deu remédio a inúmeros males que nos atingiam. Não podemos ignorar que a energia nuclear, a biotecnologia, a informática e outras potencialidades que foram adquiridas nos deram um grande poder. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se se considera a maneira como está a fazer. Lembramos aqui também das bombas atômicas lançadas no século XX e de outras tecnologias ostentadas pelo nazismo, comunismo e outros regimes totalitários que causaram o extermínio de milhões de pessoas. O homem moderno não foi educado para o uso correto do poder. Nosso imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado de um desenvolvimento humano, ético e responsável. Nós adoecemos quando nos entregamos às forças cegas do inconsciente, das necessidades imediatas, do egoísmo, da violência brutal. Neste sentido, ele está nu e exposto frente ao seu próprio poder, que continua a crescer sem ter os instrumentos para o controlar. Isso permite, por exemplo, que movidos pela ideia de um crescimento material ilimitado, acreditemos na mentira da disponibilidade inesgotável de recursos naturais do planeta. Os efeitos da aplicação deste modelo a toda a realidade humana e social constatam-se na degradação do meio ambiente, mas isto é apenas um sinal do reducionismo que afeta a vida humana e a sociedade em todas as suas dimensões. A economia mundial busca lucro sem se preocupar com as consequências negativas causadas ao planeta. Avançamos em tecnologia, mas não criamos iniciativas sociais que permitam acessos dos mais pobres aos recursos básicos à vida. Buscamos soluções imediatas para a devastação no nosso planeta, mas escondemos os verdadeiros e mais profundos problemas do sistema mundial. O antropocentrismo moderno, que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação a todo o universo, nos leva a colocar a razão técnica sempre acima da realidade. Hoje, fugimos dos desafios buscando satisfação nos prazeres momentâneos. Se a crise ecológica é uma expressão, uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos em sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar as relações humanas fundamentais. A cultura do relativismo, ou seja, observar sem usar qualquer parâmetro, é empregada em nossa relação com a natureza e em nossas relações humanas. A lógica da exploração sexual das crianças, do abandono aos idosos e dos danos à natureza surgem do mesmo ponto inicial. Outro ponto observado pelo Papa Francisco são as inovações biológicas a partir das pesquisas, que devem respeitar princípios éticos, independentemente dos interesses econômicos. Na próxima semana, nós vamos continuar conhecendo a encíclica Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum. Eu volto durante a nossa programação. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri